MÚSICA 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 Me enxergar Essa mistura em seu lado e dor É o que você vai dançar devagar Puxa e me joia atrás de você Vamos me desculpar outra vez A esperança de você me perder Vamos, olha aí Olha lá, vem só, vai chegar um novo dia Vamos me limitar as esperanças de novo Passar e ligar os dias da avenida E a esperança de uma luta diária É um bom amor Nessa altura da vida eu não acho direito Passar noites em casa e me calentando Vamos, olha aí Vamos, olha aí Obrigado Te amo Vida minha Te amo Vamos lá, todo mundo, para! Tudo você queria e eu não quis A casa não estava no outro lugar A felicidade em cima de mim Vem aqui embaixo do meu nariz Pelo que eu vou enxergar Puxa misturada e soldado e vindo É um preço que eu cansei de pagar Puxa e me joia atrás de você Vamos me desculpar outra vez A esperança de você me perder Todo mundo vai lá Quando ela vem só vai chegar um novo dia Puxa misturada e vindo Puxa misturada e vindo A esperança de novo Passar e ligar os dias da avenida E você na minha boca me aleluia Nessa altura da vida eu não acho direito Passa noites em casa e relembro E o meu no meu corpo, no meu amor ou outro Te amando pelo amor Te amando Quando você queria eu não quis A cabeça estava a todo lugar A felicidade em cima de mim Vem aqui debaixo do meu nariz Eu não digo tudo o que enxergar Eu sou de julgar o seu rádio de dor É uma presa que eu cansei devagar Hoje me da festa de você Falou me desculpa da outra vez Esperança de você me vê-la Vai! Quando você me queria eu não quis E agora E agora está tudo tremendo Música Música Nessa altura da vida eu não acho direito Passa noites em casa e relembro A vida eu não acho direito E agora está tudo tremendo Chamando A vida minha Chamando Quando você queria eu não quis A cabeça estava a todo lugar A felicidade em cima de mim Vem aqui debaixo do meu nariz Eu não digo tudo o que enxergar É pra me chorar É pra me chorar Eu sou rádio de dor É uma presa que eu cansei devagar Hoje me da festa de você E vão me desculpa da outra vez Na esperança de você me perda Quando você me queria eu não quis Trabalho!